Música A gente está muito feliz com a volta do Subveb, atendendo a todos os pedidos Música Música É uma opção que você acha em qualquer lugar e isso facilita a expansão do veganismo E a galera quer isso, quer queijo com gosto de queijo, carne com gosto de carne Música Olha, vou ser muito sincera, eu estou acostumada com o meu sanduíche de frango no Subway Eu achei ele muito mais gostoso, então provavelmente se eu for no Subway agora, a minha opção com certeza vai ser essa Eu achei ele muito mais saboroso, cheddar, é maravilhoso e eu estou completamente apaixonada Maravilhoso Esse é mais um resultado da consultoria gratuita do Programa Opção Vegana da Sociedade Vegetariana Brasileira E a gente espera que você também tenha gostado Música Obrigada Música 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 Música